Dá tempo aqui, meu diretor? Alô, Júnior Dias! Aquele abraço dá tempo? Vamos lá, recado do telespectador. Boa tarde, nosso chocolate preferido. Estou sempre ligadinha no BG. Gisele de Patinga, fica com Deus. Ei, Gisele! Olha! Ela me chamou de chocolate, eu ganhei um chocolate hoje. Gente, esses caras programam tudo, né, rapaz? Esses caras programam tudo, né, rapaz? Porque, como é que eles sabiam que a pessoa ia mandar me chamar de chocolate ali? Não dá pra cochilar com essa turma aqui, não? A turma aqui é... Eu não posso comer nada no ar, não, sem saber disso, não, diretor? Ah, R$2,30. Agora eu vou conversar comendo? O senhor que mandou comer. Muito bom. Não? Pode deixar isso aqui. É, Gisele, você... Próxima! Próxima! Pode ler. Vai ler, não? Oi, Nico! Boa tarde! Meu nome é Gutenberg. Ontem foi aniversário da minha filha. Canta parabéns pra ela aí. O nome dela é Rayane. Somos do Jardim Pérola. Gutenberg e a Rayane do Jardim Pérola. Parabéns pra Rayane do Jardim Pérola. Alô, Gutenberg. Gutenberg é o nome do comunicador de Tantiaia. Gutenberg Nunes. Fenômeno! Parabéns pra ela aí, Rayane. Boa tarde, Nico! Manda um abraço para o Joventino Costa, o Baiano do Jardim tá lá. Alô, Baiano! Tamo junto! Ele ama o seu programa. O Baiano tem bom gosto. É lá da igreja? Ah, o Joventino, pô. É, o Baianão. Lá da igreja do Nike. O Nike vai na igreja, sabia? Por isso que ele é essa bênção. Próxima! Que lindo! Boa tarde, Nico! Tudo bem com vocês? Tô jóia! Batendo num... num chocolate leve. Sou o Emerson da cidade de Mantena. Estou sempre ligado em você. Eu gosto muito do seu programa. Aí sim, Emerson. Mantena só tem gente nossa. Próxima! Olha elas! Boa tarde, Nico! Sou a Luciana do bairro Indaiar de Talflotone. Gostaria de parabenizar essa mulher maravilhosa, que é minha mãe, Vera. Ela está fazendo aniversário hoje. Mamãe Vera, mulher maravilhosa. Parabéns nessa data. Que Deus abençoe com muita saúde e amor sempre. Melhor mãe e avó do mundo. Mames, te amamos, diz a Luciana e as demais. Por que ela é a melhor mãe e avó do mundo? Achei que a melhor mãe é minha mãe, não é não? A melhor mãe é a dona Irassema. Mas eu vou dar chá. Vou dar uma colher de chá pra ela aí. Terminou por hoje, né? É, diretor. Se autorizou até comer um bombonzinho ao vivo, hein? Impressionante. Como é que o tempo muda?